Um homem foi preso no Jardim Marabá, na região leste, acusado de receptação. Ele estava com uma motocicleta, produto de furto. A Yamaha Cripton foi localizada na Rua do Cacau, no Jardim Marabá. A moto foi furtada no dia 2 de janeiro e foi recuperada pela equipe dos soldados Juliane, Otávio e Edgar. A polícia chegou até o local através de uma denúncia anônima. Na verdade, a moto estava dentro da casa do suspeito, que não teve nem como se explicar. Não podemos ligar esse indivíduo ao furto da motocicleta, até porque ele também não confessa que foi ele que praticou o furto. Acabará respondendo pelo crime de receptação, pois ele estava em sua residência na posse de um reículo, produto de crime. O indivíduo totalmente embriagado, com vários antecedentes, vai ser autuado. O crime possui pena inferior a 4 anos e então, por lei, é obrigatório arbitrar uma fiança. Essa fiança vai ser de R$ 1.500,00, provavelmente ele não tem condição de pagar e vai ser encaminhado para a audiência de custódia, onde o juiz vai deliberar se ele permanece preso ou se ganha uma liberdade. Tendo em vista que ele está com a tornozeleira, isso é uma das violações das suas condições, dele estar em liberdade e vai acabar sendo expedido contra ele e mandado de prisão. Na verdade, eu não roubei, mano, essa moto. Na verdade, eu não roubei, mano. Por que Maradona, perito? Por que? Não, Maradona é porque eu jogo bola, mano. Eu jogo bola, é o pedido Maradona. Mas na verdade, eu não roubei, mano. Roubei o pequeno negócio, o cara foi para São Paulo. Tá ligado? O cara que vendeu essa moto aí já foi para São Paulo. Tem uma ficha grande aqui na polícia, hein, Maradona? O Maradona está manhando. E aí?